A madrugada foi gelada com temperaturas abaixo de 10 graus. Às 6 da manhã, a mínima chegou a 9,7. Mas com vento de quase 15 km por hora, a sensação térmica era de 5 graus. Ontem foi decretado estado de atenção na capital por causa do frio. E a Defesa Civil montou uma operação para atender moradores de rua em situação de risco. Os agentes abordaram as pessoas que dormiam debaixo das marquises, nas calçadas, nas portas das lojas. A maioria dos moradores de rua abordados preferiu ficar onde estava, na cama improvisada de papelão. Este senhor aceitou ajuda e foi levado ao abrigo municipal. A Secretaria de Assistência Social da capital informou que 659 pessoas foram levadas aos centros de acolhida.